Sim, o jogo fica marcado por uma situação aos dois minutos, que nos daria a hipótese de chegar à vantagem, houve uma equipa claramente a tentar ganhar o jogo, outra que se defendeu da medida do possível para tentar levar um ponto, e nós, na parte que temos responsabilidade, essa não temos, porque não é responsabilidade a nossa apitar o jogo, na parte que temos responsabilidade, não definimos bem, temos oportunidades mais do que suficientes para ganhar o jogo, obviamente, mas depois no último terço faltou-nos qualidade na definição, faltou-nos critério e qualidade na definição, porque temos dezenas de bolas junto à área, de maus cruzamentos, de mau último passo, e que nos penalizou. Mesmo assim criámos situações de finalização mais do que suficientes para ganhar o jogo, temos ali três bolas claras para ganhar o jogo. Agora, isto é muito decisão individual, tomada de decisão, temos jogadores tecnicamente com qualidade que têm que efetivamente definir melhor, mas vamos trabalhar sobre isso, vamos insistir, digo sempre, não há desculpas, nem a desculpa do erro do árbitro, que é um facto, mas isso não serve de desculpa. Eu tenho que olhar para o meu trabalho e para o nosso trabalho e melhorá-lo ao máximo. É isso que vamos fazer, já a partir de amanhã, não me deixa nada extremamente preocupado, deixa-me descontente porque queria ganhar três pontos e era merecido que os tivéssemos ganho, mas trabalhar, pôr a cabeça no chão agora e trabalhar muito. Nós tivemos sólidos este campeonato inteiro, foi uma coisa que conseguimos alterar que vinha destes últimos anos, que a equipa está sólida, hoje jogámos de forma diferente de outro sistema, a equipa esteve sólida, acho que há um remato por cima ou dois por cima do trofense, não permitimos absolutamente nada, a entrega foi excelente, a atitude foi excelente, nada a apontar nesse aspecto, isto eu já sei, já apontei ali assim que acabou o jogo, o que é que temos de trabalhar esta semana. Vamos trabalhar, porque agora temos uma série aqui de Ilha Franquense, Taça Portugal e Moreirense e temos que está prontíssimos.